O que é carvão ativado? Fala Mães da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira E você já observou que quando se compra alguns filtros de água Alguns tem a informação, contém carvão ativado? Isso é algo que quando eu era mais novo, sempre foi curioso pra mim Pois eu associava o carvão àquele negócio preto que era usado para fazer churrasco Então como que um carvão pode ser usado para filtrar alguma coisa? E é por isso que hoje eu vou te explicar o que é e por que usamos carvão ativado Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um pedido pra você Muitas pessoas que assistem nossos vídeos não se inscrevem no canal Então na boa, se você já clicou no vídeo, é porque achou o tema interessante e chamou sua atenção Aqui no canal nós postamos vídeos semanalmente sobre outros temas interessantes Que eu tenho certeza que você vai gostar Então se você ainda não clicou em se inscrever, corre lá e se inscreve agora Ah, e se você já for inscrito, já deixa o like no vídeo Então, o que é esse carvão ativado? O carvão ativado é uma forma de carvão que foi processado para criar uma estrutura extremamente porosa Ele é feito aquecendo materiais ricos em carbono a uma temperatura extremamente alta Até que o carbono puro seja formado e em seguida geralmente ativado em uma atmosfera de vapor Para incorporar bolhas de ar dentro dele para aumentar a sua área de superfície Ao final, se tem um pó fino preto que possui pequenos orifícios em sua estrutura E que podem reter certas partículas, tornando-o útil para uma ampla gama industriais diferentes O carvão ativado pode ser utilizado em uma variedade de métodos de filtração e destilação Devido às suas propriedades de absorção, incluindo purificação da água, do ar e até no tratamento de esgoto Uma das indústrias mais vitais que usam esse tipo de carvão é a medicina de emergência Onde é usado para tratar envenenamentos e overdoses Onde o carvão ativado pode se ligar a toxinas para evitar que sejam absorvidas pelo corpo Tá, mas peraí, como que alguém olhou para isso aqui e pensou Isso aqui vai ser um bom elemento para ser usado em filtração Inclusive, só de segurar na minha mão, ela já ficou suja Bem, essa descoberta do processo de ativação do carvão para o uso em sistemas de filtragem É atribuído a vários cientistas e pesquisadores ao longo do tempo No entanto, o processo moderno de ativação do carvão é frequentemente associado ao químico-físico norte-americano Irving Langmuir Irving realizou pesquisas sobre a adsorção e superfícies sólidas durante o início do século XX Em 1916, ele publicou um estudo descrevendo a ativação do carvão Por meio da gaseificação com dióxido de carbono em altas temperaturas Esse processo aumenta a porosidade do carvão ativado Criando uma superfície interna altamente porosa e reativa Que é capaz de absorver uma ampla gama de substâncias É importante entender que eu estou usando o termo adsorção e não absorção aqui Isso porque a grande diferença entre os dois processos É que na absorção, a substância absorvida é sugada pela substância absorvente Como uma esponja de cozinha, por exemplo Que absorve a água dentro da sua estrutura Já na adsorção, a substância fica simplesmente retida na superfície adsorvente Sem ser incorporada ao volume dela Com essa capacidade de adsorção Muitos avanços foram feitos na produção e aplicação de carvão ativado Em sistemas de filtragem e purificação Mas por que utilizamos o carvão para fazer essa ativação? Não existe outro elemento que poderia fazer a mesma função? O carvão é utilizado devido a suas propriedades físicas e químicas favoráveis Existem sim outros materiais que também podem ser ativados Para o uso em sistemas de filtragem, como zeolitas, argilas e alguns polímeros Só que o carvão ativado é o preferido Como o carvão ativado possui uma estrutura porosa altamente desenvolvida Com uma grande área de superfície Essa porosidade cria sítios de adsorção Onde as moléculas indesejadas podem se ligar fisicamente ao carvão Removendo elas do meio onde ele está inserido Eles podem ser produzidos com uma ampla distribuição de tamanhos de poros Desde microporos até mesoporos E essa variedade de porosidade permite a adsorção de uma ampla gama de substâncias De diferentes tamanhos moleculares O interessante é que ele pode absorver gases, compostos orgânicos, produtos químicos Toxinas e impurezas presentes tanto em líquidos como em gases E por ser quimicamente estável Ele acaba sendo resistente a maioria dos produtos químicos comuns E isso garante sua durabilidade e eficácia ao longo do tempo Só que não é só pegar um carvão ativado e sair usando ele em qualquer lugar Pois é importante notar que diferentes materiais podem ser escolhidos Dependendo da aplicação específica e das características desejadas E só para esclarecer, o carvão ativado utilizado em sistemas de filtragem Não é o mesmo tipo de carvão utilizado em churrasqueiras Embora ambos sejam derivados de material carbonáceo Eles passam por processos de produção e tem propriedades diferentes O carvão utilizado em churrasqueiras é geralmente conhecido como carvão vegetal Ou carvão de lenha Ele é produzido através da queima controlada da madeira Resultando em pedaços carbonizados Que são utilizados como combustível para grelhar alimentos O carvão de churrasqueira não passa por processos de ativação Para aumentar sua porosidade e capacidade de absorção Já o carvão ativado é produzido de fontes carbonáceas E isso inclui carvão mineral, cascas de coco, madeira, turfa e outros materiais orgânicos Esses materiais são submetidos a um processo de ativação Para criar uma estrutura altamente porosa e aumentar sua área de superfície E como é feito esse processo de ativação? Existem dois métodos principais de ativação do carvão A ativação física e a ativação química Ambos os métodos envolvem a aplicação de altas temperaturas Mas diferem nas substâncias utilizadas durante o processo Na ativação física, o carvão é aquecido a altas temperaturas Chegando na casa dos 800 a 1000 graus Celsius Em uma atmosfera controlada Como vapor de água, gás inerte, como nitrogênio ou dióxido de carbono Esse aquecimento faz com que se inicie a decomposição de substâncias voláteis presentes no carvão Resultando em um aumento da porosidade e área superficial do material Nesse processo, o vapor de água é frequentemente utilizado como agente ativador Isso porque ele reage com o carvão e ajuda a criar poros adicionais Já na ativação química, o carvão é impregnado com uma substância ativadora Como o ácido fosfórico, cloreto de zinco, hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio Uma vez impregnado, ele então é aquecido a temperaturas um pouco menores Na casa dos 400 a 900 graus Celsius Durante o aquecimento, ocorrem reações químicas entre a substância ativadora e o carvão Resultando na gaseificação de certos componentes e na formação de poros Ambos os métodos de ativação podem ser usados isoladamente ou combinados Dependendo das características desejadas do carvão ativado Depois dessa ativação, o carvão é resfriado, lavado para remover resíduos E secado antes de ser usado em aplicações de filtragem ou purificação E é seguro beber água que foi filtrada por carvão ativado? Sim, a água filtrada por carvão ativado é considerada segura para consumo O processo de filtração por carvão ativado é altamente eficaz na remoção de contaminantes orgânicos Como pesticidas, herbicidas, comportos orgânicos voláteis e subprodutos de cloração Ele também pode ajudar a remover odores desagradáveis E sabores de substâncias como cloro, compostos sulfurados e fenóis É importante destacar que o carvão ativado não é eficaz na remoção de todos os tipos de contaminantes Como metais pesados, nitratos, fluorídricos e alguns compostos inorgânicos Portanto, se a água a ser filtrada contiver esses contaminantes Podem ser necessários etapas e métodos adicionais de tratamento Assim como é feito no tratamento de esgoto Além disso, é fundamental manter e substituir os filtros de carvão ativado De acordo com as instruções do fabricante Pois a capacidade de adsorção do carvão diminui com o tempo de uso Algumas geladeiras e até ar-condicionados hoje em dia Já possuem sistemas que utilizam carvão ativado para eliminar odores e filtrar elementos E aí, sabia das propriedades do carvão ativado? Tem aí na sua casa algum filtro que utilize carvão ativado? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também E na boa, vale a pena dar uma conferida Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo com outras pessoas É isso aí, amantes da engenharia Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo